1º de dezembro, versículo do dia. Leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos de 3 a 5. E a palavra diz, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos, aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá. Pois a boca do Senhor o disse. Amém e graças a Deus. Meditando no versículo do dia. Preparai o caminho do Senhor. Anuncia-se um novo êxodo. A redenção chegou. É um umbrado que dá continuidade à urgência imperativa. Preparar o caminho de Deus. O Senhor virá e manifestará a sua glória para todos. Os resgatados do Senhor são convidados a andar em um caminho de santidade, indicando um novo parâmetro para o seu estilo de vida. Eu trago dois pontos para refletirmos na palavra do versículo do dia. A voz do que clama no deserto. Estes versículos, assim como boa parte das profecias do profeta Isaías, têm mais de uma aplicação. Primeiro, a restauração dos judeus exilados. Segundo, a vinda do Messias e da sua salvação. Terceira, a consumação da redenção no novo céu e na nova terra. O Novo Testamento mostra que o versículo 3 cumpriu-se em João Batista, precursor do Messias. João ensinou que a maneira de preparar-se para a vinda do Senhor é através do arrependimento. Outro ponto de atenção está no versículo 5. E a glória do Senhor se manifestará. Israel veria a glória do Senhor quando ele os livrasse do cativeiro babilônico. Mas Deus revelaria a sua glória e poder de um modo ainda mais grandioso na pessoa de Jesus Cristo e na sua segunda vinda de Cristo do céu. Que a palavra de hoje possa tocar o seu coração, abrir os seus olhos, permitir que a palavra de Deus possa restaurar e resgatar a sua vida. Quebrando o coração em arrependimento, em oração, compartilhe deste alimento diário em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.